Fala galera, eu estou aqui na Laad e eu estou na Hightech com meu brother Humberto e a gente fala aqui embaixo tudo bem. Cara, eu quero ouvir o teu carro, um carro fantástico, uma proposta inovadora. E é assim, vou tentar falar para ela baseada de onde veio essa expertise para que você chegasse nesse carro aí. Apresenta a tua empresa para a galera, para os nossos seguidores, para o pessoal poder conhecer. E até, provavelmente, no futuro próximo, você vai dar o meu carro, também trabalha com habilidade civil. Vamos lá, a Hightech é uma empresa que está há mais de 20 anos no mercado. É uma empresa líder nacional em blindagem para a segurança pública. Nós somos pioneiros e desenvolvemos junto com o exército brasileiro a inclusão de blindagem parcial para os órgãos de segurança e ordem pública. E fizemos aí nos últimos três anos, desde que a portaria foi liberada, mais de 5 mil carros para apoiar e proteger nossos heróis que estão diuturnamente protegendo a sociedade brasileira. Humberto, só para ficar claro, blindagem parcial, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Eu já andei nas viaturas do Rio Grande do Sul, então eles têm blindagem no para-brisa, os vidros das portas e portas dianteiras das viaturas. Isso seria a blindagem parcial? Isso é uma blindagem parcial, blindagem escuro e normalmente é o que o meu amigo falou aqui, o Andrade. Blindagem de para-brisa, coluna A, painel corta-fogo e as portas dianteira e traseira, ou só dianteira, mas sem os vidros dianteiros. Por causa da operação policial de vocês, que normalmente você precisa estar com armamento para fora, precisa abrir o vidro e a blindagem, quando você bate a porta com vidro baixo, você quebra o vidro, a probabilidade. E aí também tem, por que você blindou um carro com vidro se você anda com vidro baixo? Então, operacionalmente, a blindagem parcial, a blindagem osófrica, ela não tem a blindagem dos vidros laterais. Parte opaca, vidro dianteiro e painel corta-fogo, que ela serve de escudo para uma operação. Tá, e deixa eu te perguntar uma coisa, não sei se é uma informação sensível, se você achar que sim, a gente pula ela, mas por exemplo, o nível da blindagem, a gente sabe que tem, por uso civil, o exército autoriza a blindagem 3A. Perfeito. Não é isso? Então vai estar segurando aí todos os calibres de armas curtas, submetralhadoras, espingardas, revolvers... 44, o Magro, 44 Magro, 9 milímetros, Colossos, o 3A. Exato. E aí essas blindagens parciais seguem esse nível de blindagem? A portaria é clara, até 2019 a portaria, ela deixava clara, o veículo tem que ser todo blindado no mesmo nível de blindagem. Bom, de 2019 pra frente, com o incremento da blindagem osófrica, a portaria, o veículo tem que ser todo blindado, no mesmo nível de blindagem, ressalvas as viaturas osófrica. Então, como aqui no Rio de Janeiro, as viaturas elas tem blindagem nível 3A, na parte opaca, e o para-bris é nível 3. Então eu posso fazer uma blindagem híbrida pra atender as forças policiais, sem problema algum. E por que que eu também já fui atacar? Porque, por exemplo, as viaturas que a gente tá utilizando hoje, elas estão seguindo esse padrão. Então é por isso que eu já perguntei se ia bater uma diferença, né galera, pra você conseguir entender... Por exemplo, eu sou de uma força policial e eu quero partir pra blindagem da minha instituição. Opa! É uma atividade. Ah não, agora eu quero blindar o carro da minha família, eu quero blindar o carro da minha esposa, eu quero blindar o carro do meu filho. Aí é a blindagem total nível 3A. Em alguns casos específicos, você tem que justificar ao Exército Brasileiro por que que você precisa ter uma blindagem nível 3. Pode ser que ele conceda, sim. Existe uma justificativa de uma operação um pouco diferente. E na teoria, por que você quer se proteger dos meus armamentos são restritos. A gente sabe que a realidade na rua é diferente. Mas, é possível também uma blindagem nível 3 pro civil. Porém, uma blindagem total. E quando falam assim, blindagem nível 3 total, remete-se a essa viatura aqui, que é necessário um carro com um porte maior, com uma capacidade de carga muito maior que uma blindagem nível 3 hoje. Pra veículo comercial, ela não é viável porque o carro não suporta. Bom, vamos apresentar esse carro pra galera? Bora! Então, olha só, galera. 20 anos de expertise no mercado, estudando, testando, treinando. Eu tava conversando com o teu filho, falando sobre os testes balísticos. Porque assim, o teste balístico ele pede o quê? Vai lá no vidro, atira aqui 5 vezes, tem uma metragem, beleza. Mas não testa maçaneta, não testa vínculo. É binário, né? Passa ou não passa. Nesse caso nosso, a gente faz exaustíveis testes, testes de maçaneta, como você disse. Teste de emenda de material é onde tá a criticidade de fazer um bom produto. É muito na parte opaca, que é onde você não vende. Ou seja, a gente tá indo além daquilo. Galera, pra você alcançar o nível. O teste aqui, ele é feito além daquilo que a norma existe. Exatamente. A norma tá aqui, os testes estão aqui. Beleza? E aí o resultado pode ser diferente. Vamos apresentar esse carro aqui. Bora, galera. Opa! Dá uma licenciada pra gente, pra gente apresentar esse carro aqui pro público. Valeu! Então vamo nós? Combate, vamo falar dessa máquina aqui pra essa galera. Nível de blindagem. O equipamento, porque eu só... Vamo aqui por parte. Vamo falar um pouquinho disso aqui. Qual foi a evolução da aramita, daquelas mantas mais antigas. Em termos de peso, o que que evoluiu, como que a gente chega nesse cara aqui, nesse cara aqui. E aí, como eu já tava conversando, né? Aprendendo um pouquinho. Você sai aí de uma blindagem que pode estar pesando 800 kg pra 100 kg. Exatamente. Vamo lá. Esse carro em específico é um carro com blindagem nível 3 full. Por quê? É um carro que tem uma capacidade de carga. Nós estamos falando de uma RAM 3500. Tem uma capacidade de carga de aproximadamente 1700 kg. E uma blindagem nível 3 full, ela chega a 900 kg de peso. Que não é soportado por um outro tipo de veículo. Né? Na evolução dos materiais. Hoje, por exemplo, nas portas. Se eu for usar uma blindagem de aço. Meu irmão. Veja aqui. Olha a diferença. Ó. A blindagem de aço, ela tem um peso muito alto. E aqui nós utilizamos o material do Pondense, do nosso parceiro Pondec Ultrapoly. Né? É um material que tem um peso muito inferior ao aço. E uma resistência balística muito melhor que o próprio aço balístico. Então, utilizamos esse carro nas portas e no teto. Tá? São áreas sensíveis e a gente tem que agregar o menos peso possível, se não perder performance do veículo na operação. E a própria estabilidade? A própria estabilidade. Ah, que incrível. E o que termo dessas mantas aqui, Humberto? O que a gente tem pra falar? Porque isso aqui já é uma manda mais moderna também. Também. No passado, uma blindagem... Eu lembro que isso aqui era assim. É. Uma blindagem convencional no passado pesava 400 kg. 3A. Hoje nós temos uma blindagem de 3A em função da manta de aramida. Kevlar. Da Dupont. Nós temos uma blindagem que chega a pesar 160 kg, dependendo do porte do carro. 180 kg. Diferente dos 400 kg que tinha antigamente. Uma blindagem de nível 3. Nós saímos de um carro que chega a pesar 1.200 kg para fazer uma blindagem de 1.850, 900 kg. Em função da tecnologia de materiais. Que são as inovações que a gente traz. Por quê? A gente gosta do que faz. A gente vive polícia para entender o que que os nossos heróis das ruas estão precisando para a gente poder trabalhar, estudar, botar a cabeça para pensar e trazer um produto para compor e resolver e ajudar o combate a essa criminalidade que está por cada dia maior, né Andrade? Só tem a agradecer, né? Porque realmente está ficando cada vez mais intenso os confrontos, com armas cada vez mais potentes. E aí é por isso que a gente tem que partir com uma blindagem como essa. Porque não adianta a gente ficar usando uma blindagem mais tradicional no carro institucional. Você não vai estar suportando os impactos dos tiros que vão estar vindo. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, Huberto. Eu sou um cara que sou adébito a carros blindados, né? Então, por exemplo, os vidros sempre foram o calcanhar de Aquiles. Ah, deixei meu carro muito tempo no sol. Aí o vidro foi lá, a famosa delaminação. Cria aquela bolha delamina. O teu vidro, o que você pode falar do teu vidro? O teu vidro vai delaminar? É uma tecnologia nova? Como é que está essa pegada aí? A delaminação, ela nada mais é que os placamentos dessa última camada, que é o policarbonato, do PU que faz a união com a última camada de vidro. Por quê? Os coeficientes de dilatação são diferentes. O que a gente vem trabalhando? Nós trabalhamos tecnicamente com nossos fornecedores, porque a gente investe num produto de espessura de policarbonato um pouco maior, uma qualidade superior para que eu tenha essa compensação de diferença de percento de dilatação e também do choque térmico. Existe uma necessidade de cuidado? Existe. Mas a gente está com mais de 5 mil carros rodando há 3 anos no Brasil, nas forças policiais, com essa tecnologia nova. E vou dizer bastante sincero, é uma surpresa para nós. Não tivemos nenhuma pós-venda por delaminação de vidro. Olha isso. Maravilha. É o objetivo. O objetivo é esse. Cara, é o resultado da capacidade e o investimento na tecnologia. Não podemos deixar a viatura, a gente sabe, não é? Ela não pode ficar parada. Ela tem que estar a serviço da sociedade. Eu sei. Estamos investindo sempre nos melhores produtos para que você não tenha nenhum problema com a viatura, inclusive quando ela está blindada. Ela está sempre atendendo a sociedade da melhor forma possível. E assim, galera, a gente está falando de um carro com blindagem nível 3. Então, assim, a gente quer falar mais alguma coisa daqui, Humberto? Alguma coisa específica? Não, basicamente é deixar claro aqui a parte opaca de portas. Nós estamos utilizando a ultrapulli, o tenso, não dá do ponto. Porta, teto, as quatro portas e teto. O que você deixa o veículo todo um pouco mais leve, você significa também menos a parte de dobradiência, a parte de imitador de porta. Então, a gente sabe que a operação policial, você nem sempre consegue segurar a porta, não. Você tem que descer, jogar e sair para a operação e resolver. Agora, uma coisa que me chamou a atenção para o carro. Fechamos aqui. Agora vem aqui, galera. Vamos aqui para a parte de trás. Vamos lá. Vamos num bom caçambeiro. Eu queria falar dessa parte aqui. Vamos lá, vou subir com você. Vamos ver. Essa parte aqui de trás, obviamente para esse carro, você acha que suportaria seis operadores? Chega a suportar até oito operadores com uma certa oportunidade, com equipamento. E aqui nós temos todo ele protegido balisticamente também, para poder dar o apoio e a proteção necessária para os operadores e uma necessidade. E aí a gente está falando de uma profundagem nível, neste caso em específico, no conceito da nível 3A, mas é possível colocar nível 3 também, sem problema algum. Beleza. Não sei se de repente aqui... Agora eu vou virar, né? Vamos lá, vamos lá. Será que aqui uma manta de Kevlar, não? Não. Não teria que ser um outro aço. É, para nível 3, o Kevlar não tem a propriedade para se colocar nessa energia. Ele vai passar lá e vai passar o Kevlar. Então a gente usaria o Ultra Pony, o Tenso, ou o próprio aço balístico. O aço não tem seis milímetros de espessura, mas é um aço com retex, um aço balístico que suporta 100 milímetros. Que foi o aço que nós utilizamos no painel portafogo da viatura. E aqui eu percebi, galera, que eu tenho a plenagem aqui, mas ele tem tipo um telhadinho para o cara, né? Tem, tem um telhadinho para o cara e um apoio para uma arma longa, para uma necessidade. Galera, então é isso. Mais uma vez, lembrando você, eu estou com o Humberto da Hightech, uma empresa séria por mais de 20 anos de mercado, protegendo não só a tua família, mas também a segurança pública dos seus novos projetos. Então, segue as nossas páginas, segue o nosso canal, vai lá, entra na página da Hightech. Hightech Blindagens. Hightech Blindagens, para você conhecer um pouco da empresa. Com certeza você vai se surpreender. Tamo junto, seguimos atirando com força e protegendo com mais força de mim. Ok? Obrigado, meu irmão. Valeu, Hightech. Tchau, tchau. Tchau, tchau.